Olha que passou mal de novo, tá passando mal de novo Olha aí galerinha, o Gabrielzinho tá lá no patinete Ele inventou de brincar com patinete na rua agora E é uma mãe que lute, viu? Porque gosta de estar para cima e para baixo E eu que não corri atrás dele, porque ó Já desceu umas 300 vezes e subiu ela, viu? O solzinho matando O solzinho aqui em Fortaleza, gente É daquele jeito, olha aí ó O Gabrielzinho ganhou o skate, mas aqui preferiu andar no patinete Olha o Gabrielzinho Eita, Gabriel Tá com um capacetezinho, né? E aí, né? Já tá cansada já? Eu cansei, né? Mas o Gabriel não cansa não É inimigo do fim Com certeza, viu? Ainda bem que ele decidiu brincar aqui de patinete Ele ganhou o skate no dia das crianças Até com esse capacete Vê no kit do skate Mas ele tá preferindo andar de patinete Porque eu acho que é o brinquedo preferido É, e o skate não tem muita prática ainda, né? É verdade Igor, falando nisso, vai pegar o skate dele Vai lá, vai, 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 vai Quem sabe que ele quer dar uma voltinha aqui, né? Sem compromisso, né? Vai lá Olha aí o skateão dele aí, ó Eita Aí Vai lá Eu acho que ele tá indo aí, tá indo aí, viu? Se ele ver isso aí, ele vai querer brincar com isso aí Aí, Gabriel, aqui, ó Cuidado, tu tá sem os equipamentos, né, Igna, ó? Vai cair não, ó Vindo um dia desse cair, ó, tá machucado, ó Eu tô andando, calma Vai mais no meio Uh, 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 vai Vai, Gabriel, mostra aí que tu sabe, Gabriel, vai Cuida Inclina o corpo pra frente, hein? Cuidado, vai A moto Gabriel é radical, viu, gente? Eita Opa, cuidado Tá cansado Cansado? Cansou, filho? Uhum Então vamos entrar, né, agora, né? Pai, tá passando mal um pouco Passando mal? Quê? Como assim? Aham, filho, brincou demais, né? Ah, ainda porque é cansaço Ele não sabe dizer que tá cansado, né? Tá indo embora Deixa eu ver, tá estranho, viu? Eu acho que ele tá cansado Ele tá com vergonha Ele tá cansado Será? Gabriel não é descansar fácil assim, não, viu? Logo De nada Começando a ficar preocupado, viu, filha? Também, muito estranho, Gabriel Ele tá cansado de entrar Deixar a gente pra trás E foi, Gabriel Ele falou nada Ele tá calado aí Filha, tira aqui esse capacete dele, filho ligeiro Tira Tá passando mal, Gabriel O que foi? O que foi, filho? O que que tá acontecendo, Gabriel? Olha o moço pra não quebrar Tá enganchado aqui O que que aconteceu, Gabriel? Gente, o que é isso? O que foi, filho? Tá com mal-estar, filho? Será que dá uma tontura? Tô Filha, ela Tá aqui, mãe Olha se eu tô quente Ai, meu Deus, eu sou com uma cabeça que agora tá quente Fílio, pode ser do sol, né? Pode ser também um pouco febrilho, né? É, e assim, ele mudou o óculos, Nilda Assim, pode ser que seja, né? É, a pista Calma Filha, é bom, vai pegar um remedinho pra ele, vai, filho Vai, vai O que que ele tá sentindo? Tá com mal, não, tá tudo Não, não, não Não, não Fica aí Pega a água minha pra ele Filha, eu acho que meu outro subir, pegar um remedinho e pegar um termônico Viu? Filho vai pegar a água, tá bom? Eu achei a cabeça dele meio quente mesmo Foi, né? E aí Tá bem não, hein? Tá bem não Fica aí Vai pegar a água dele que eu vou subir com ele, certo? Levar lá pro quarto Filho, tu quer ir lá pro quarto, filho? Que é? Deitar um pouquinho Depois pega, pega só e pede Você fica lá ensinando um pouquinho aí você é assim né fica um pouquinho focado nos seus vídeos aí se esquece um pouquinho de se machar pega um pouquinho d'água Fibeli a mamãe foi atrás do teu termo para medir a temperatura vai lá com ele vai derrubou aí vai vai com ele acompanha ele lá de trás vai vou esperar a tua mãe aqui embaixo gente o que será que o Gabriel tá sentindo vai com ele vai com ele vai é uma rapaz mais mais achou filha peguei o termômetro e peguei um remédio porque eu achei com um pouquinho cabeça quente ele foi ele foi deitar um pouco no quarto ali foi ele tá vamos descer né vamos conversar mas é que ele tá assim ele foi pro quarto né ele também brincou muito naquele quarto ali né o que foi Gabriel o que foi que aí filho o que que tá acontecendo que o que foi filho vai virar hoje vomitar como assim ele brincou muito naquele quarto lá de trás tava cheio de bichos algum bicho picou ele filha também será que algum bicho picou ele e deu Nilson tem alguns insetos que picam depois da dor de barriga das coisas olha aí olha aí vomitou tudo aqui olha aí ó olha aí seca um vômito verde olha só isso filho vai lá filha vai 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 gente olha só o chão não entra olha o chão filha o que será isso o racho do Gabriel aí ó Gabriel abre aqui abre filho abre meu pai amado tá vomitando muito ele a gente tem que te ajudar a Gabriel vai lá nildo Gabriel te ajudar filho tá bom eu vomitei verde o que tô verde como assim filho olha só isso eca Ai, que nojo De novo E agora, Nilo? E agora, filho, que eu tô aqui O que foi esse? Será que foi o bicho mesmo? Ou será que foi o corante? Olha o chão da casa Filha, deve ter sido o corante, filha Dos doces que ele comeu ontem Tu não lembra que tinha uns docinhos verdes, né? Não foi? Será que foi isso, Nilo? Eu acho melhor a gente levar ele no médico, Nilo Porque não pode coisa dessa, nunca vai ter se momentar verde E também ele ficou muito tempo dentro daquele quarto ali Será que algum bicho picou ele aqui? Esse quarto tá abandonado Ai, tem uma barata aqui no chão, no quarto Olha isso Ele brincou muito tempo aqui dentro Oi, filha Deixa eu dar um remédio pra ele, né, filha Eita, gente Olha só isso Vomitou tudo verde, Nilo Ei, deixa eu ficar do marco Tá quase que vocês vão no hospital Porque esse menino não tá bem Não, dá um remédio pra ele, deixa Olha, passou mal de novo Tá passando mal de novo Vai pegar o remédio Não tem mais que controlar mais isso, não, Nilo Filha, não tem o remédio que tu dá nas viagens? Tem, meu filho Mas desse jeito tem que ser na velha Tem que dar medicação na velha pra ser mais rápido É esse aqui, Nilo Esse aqui Nilo, vai lá ver o Gabriel Eu não vou nada, filho Eu não tenho estômago Eu tô passando mal, gente Eu ia com palme do rio aqui também O que é isso? Deixa eu vir aqui Cadê? Gabriel? E aí, filho? A gente pega uma sacolinha Vai, leva dentro do carro Nilo, tá pálido, filho Tá pálido, ele Gabrielzinho Calma, filho, vai ficar tudo bem Papai, a gente vai lá no médico Você quer ir no médico? Quer, filho? Hã? Ivo, pega uma sacolinha ali Pega pra não comer nada Ele vai pro carro Ele vai pro carro Leva pra eu ir pra trás da chave Gabrielzinho Meu filho, anda pra cá Por favor Como é que meu filho tá com mal-estar? O que é que meu filho tá sentindo? Diga-se que você tá pálido Olha isso Hã? Vai pro carro, vai Vamos Igor, Igor A chave do carro Vai com o teu amigo Eu vou procurar Gente do céu Vocês viram aqui a situação O Gabrielzinho Acabou passando muito mal ontem A gente foi pra um aniversário, né? E ele acabou Hoje que exagerou muito nos dois Muito mesmo, né? Mas eu tô achando ainda Oi! Olha aí Eu tô nervoso Eu tô nervoso Acabou que o Gabriel exagerou muito Mas a gente me brincou muito Naquele quintal lá de trás, Igor Ele pode ter sido morrido pra alguma coisa Pai, é sério Fiz aquela barata lá, né? Exatamente, eu vi Então é melhor você levar logo Ele pode precisar pra saber o que é isso Ai meu do céu Vamos lá, gente Vem, vem Vamo, menino Vamo Eu vou aqui atrás com ele, tá bom? A gente tem que colocar o cinto, tá bom? Tá Tira o patinete aqui de trás Tira o patinete aqui de trás do skate, filho Tira Porque senão o carro vai passar por cima Hã? Não, não, não pode dormir Viu? Não pode dormir É só o mal estar, certo? Vai dar tudo certo Tira isso aí, gente Vou Agora encerrar o vídeo Só dá uma olhadinha aqui, hein? Como é que ele tá Ai, filho Eu vou ligar aqui o carro Pra ligar o ar-condicionado, tá bom? E é isso, gente do céu Se inscreve no canal Olha, eu peguei Foi a chave errada Cadê a chave do carro, hein? Cadê ele? Peraí, pai Cadê a chave do carro? Cadê a chave? Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Tô atribulado, gente Ó Se inscreve no canal E deseja aí Melhoras pro Gabriel, certo? E até o próximo vídeo Você vai ficar em casa, Igor? Vou ficar em casa, tá certo? Me dê notícia, por favor Tá bom, pode deixar Vou lá Lá agora É esse instante Vamos, sim, vamos Calma Vai dar certo Calma, Gabriel Calma Calma, filho